Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender tudo sobre caldex murcho. Quando é desidratação, quando é podridão, vocês vão aprender a identificar e a tratar. Então acompanha aqui para aprender um pouco mais sobre esse assunto. Galera, a primeira coisa é você ter um material, no caso uma lâmina, o álcool, 70% para esterilizar. Isso é mandatório toda vida que for fazer procedimentos com cortes nas plantas, seja poda ou qualquer outra coisa, enxertia. E vamos lá. Peguei duas plantas aqui. Uma, eu notei que tem uma podridão aqui em cima se formando. E eu apertei aqui o caldex dela e notei uma textura assim bem mole, mais do que o normal. Então estou desconfiando dessa planta. As folhas delas também caíram quase todas, né? Então quando há uma rápida queda das folhas, você deve suspeitar que a planta está tendo um apodrecimento de baixo para cima. Então, o que é que nós temos que fazer? Desenterrar para ver como ela está por dentro. Vamos lá. Pessoal, desenterrei aqui ela e rapidamente já pude constatar que ela está com apodrecimento avançado. Eu vi que ela perdeu todas as folhas, vi essa podridãozinha aqui na ponta. E também apertando, você nota que ela esbagaça. É bem mole mesmo. Então essa planta está bem consumida. Eu acho que até aqui está mole, não adianta nem cortar. Agora aqui em cima já está mais durinho. É possível, não sei se vocês conseguem ver, o tecido vem verde e é onde fica cinza. Dá para perceber aqui no vídeo onde está o tecido verde e onde está o tecido que já está apodrecido. E no toque também você consegue saber mais ou menos onde é que pode estar vivo e onde é que já está morto. Então eu identifiquei que é mais ou menos nessa altura. Vou ter que fazer um corte preciso. Então pessoal, vamos tentar fazer esse corte aqui. Infelizmente essa planta aqui não tem condições de salvamento. Como a gente suspeitou aqui embaixo, ela estava totalmente podre e é bem mole. Você pode apertar aqui, eu vou apertar com isso para vocês verem como ela afunda. E até vaza um líquido. Isso aqui é o sinal da podridão, certo? Vou até esterilizar essa parte aqui para não ter perigo. Infelizmente essa planta não deu para salvar, pois ela estava muito, muito avançada a podridão. Realmente essa é uma planta que você vai ter que descartar aí da sua coleção. Agora pessoal, eu vou pegar uma planta que está com um tipo de caldex murcho, porém não é tão mole quanto o exemplo que eu utilizei agora há pouco. Esse exemplar aqui eu vou também desenterrar ele e mostrar para vocês umas diferenças. Vi também que ele perdeu algumas folhas, mas aqui ainda mantém, né? Folhas aqui ainda estão amarelando, mas provavelmente é por sede, tá? Então esse caldex aqui, ele estava murcho, né? Eu desenterrei para tirar a dúvida. Realmente não tem nada podre, mas notamos que está bem mole, ó. Eu consigo apertar bem. Olha como ele deforma. Você nota que ele está mole, mas por mais forte que eu aperte aqui, ele não vai sair nenhum líquido de dentro. E essa é a diferença no toque de uma muda que está podre e de uma muda que está desidratada. Essa, no caso, está desidratada e agora eu vou abrir ela aqui. Então eu vou fazer um corte aqui para provar para vocês que essa muda realmente não está com podridão. Apesar de estar bem mole, você consegue apertar ela. Mas ela volta à textura original. Olha a diferença do tecido. São bem desidratados, olha como ela está. Porém, verdinho, saudável. Para não perder essa planta, nós podemos colocar aqui canela. Para cauterizar. Apesar dela estar desidratada, eu posso deixar mais uns dias aqui fora. Ela aguenta bem. Tira essas folhas, as pontas, para evitar que ela perca muita água pelas folhas. Limpa aqui, né? Secauta na canela, sobrou um pouquinho aqui. E após uns 3 a 4 dias, eu posso tentar plantar essa muda aqui. De preferência, vocês podem utilizar em cima do vaso um apoio, né? Onde você vai colocar em cima e as raízes vão nascer contornando esse obstáculo, formando o famoso caudex aranha, que o pessoal gosta tanto. Então, pessoal, essa é a nossa dica de caudex murcho. Tem essas duas variantes. Uma é o apodrecimento total, outra é a desidratação. E as duas são tratamentos totalmente diferentes. Eu vou dar uma dica para vocês que estão com plantas murchas, que estão com plantas desidratadas. Vocês mudem o substrato dela para um substrato rico em areia grossa. Dá uma boa regada e rega só a cada 3, 4 dias, até que ela fique durinha, forte, resistente. Daí você retorna ela para um substrato rico em matéria orgânica, leve e bem drenante, como o que a rosa do deserto necessita. Então, esse processo pode durar em média 3 meses. E eu tenho certeza que vai fazer muito resultado aí nas plantas desidratadas de vocês. Areia grossa pura, regando a cada 3 ou 4 dias, dependendo do clima e região de vocês. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like e ativa o lembrete aí, pois toda semana terão novos conteúdos exclusivos de rosa do deserto, especialmente para vocês, colecionadores e amantes das rosas do deserto aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho